A todos uma boa tarde, é um prazer estar com os colegas. E, em razão do tempo, inclusive, eu vou passar logo a ideia do que nós entendemos com os problemas políticos, problemas e dificuldades nos julgamentos ou temas que realmente preocupam o julgador na busca da justiça que ele se propõe a fazer em sede administrativa. Eu deixei o... ok? Para poder trabalhar com... Eu quero entender isso aqui. Um tema que tem preocupado em demasia este julgador é ouvir a todo momento, ler em diversos julgados, nas diversas instâncias, inclusive instâncias superiores, que o juiz não está, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os temas. Isso realmente vem com uma certa insistência sendo adotado de uma forma indiscriminada, não só no Tribunal de Pós-Taxas, não só nos conselhos de contribuintes, mas é algo que eu sempre questionei. Será que o julgador não precisa efetivamente enfrentar todos os temas colocados à sua decisão? Ora, mas dizem muitos, isso vem do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça vem com uma certa frequência assim decidindo. e eu não concordo com isso e nós temos debatido esse tema. Alguns entendem que este julgador está analisando sobre um prisma errado, outros que está certo, e outros que eu estaria meio certo. Não, mas aqui está no meu, tá? Só poderia me explicar aqui como funciona isso. Veja, eu vou, eu vou, o tema que me foi proposto seria o recurso ordinário. O recurso ordinário é aquele que é a segunda instância administrativa no Tribunal de Pós-Taxas e o que equivale ao voluntário no CARF. Eu vejo lá, a decisão favorável da Fazenda Pública do Estado, caberá, e aí estão os artigos que cuidam do recurso extraordinário, que acho que todos conhecem. Vamos lá. Se é admitido o recurso interposto pelo autódromo, será encaminhado tal, ao recurso ordinário devolverá ao Tribunal de Impostos e Taxas conhecimento da matéria de fato e de direito impugnado. E aí eu vou ao tema. O tema que nós temos no julgado do Superior Tribunal de Justiça. Como é de sabência geral, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os reglamentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes. As proposições poderão, ou não, ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando seu proceder de acordo com seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese subjúdice. E com a legislação que entenderam aplicável ao caso, concreto, o que tal, tal, e aí nós temos aí o ministro Francisco Falcão. Muito bem. Então, veja, é o Poder Judiciário, é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido assim e acompanhado por grande parte dos outros ministros. aí eu pergunto, será que o ministro estaria obedecendo a lei? Será que é isso que diz o Código de Processo Civil? E eu vou, eu peguei alguns artigos, pensei alguns artigos do Código de Processo. Vou ao artigo 131 e que vejo. O juiz apreciará livremente a prova, atentendo aos fatos e circunstâncias constantes, que deverá indicar na sentença os motivos que lhe formem o convencimento ou formaram o convencimento. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretenda produzir. Compete, porém, antes de discutir o mérito alegar. O que ele tem que alegar? São aqueles que nós todos conhecemos, são aqueles itens, os incisos que tratam das preliminares. E aí ele vai, cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados. Aí, depois no 303, depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando é defesa ao juiz, proferir sentença a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Parágrafo 2. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das demais. A discussão. Nós sabemos que quando um juiz extrapola o pedido contido nos autos, diz-se que a sentença foi extrapetida. Quando o juiz dá o que não foi pedido, será ultra. E quando o juiz não cuida do pedido expresso, contido na petição, nós teremos aí uma sentença citrapetida. Se afirma que o julgamento se deu ultrapetida ou extrapetida, não desafia a nulidade da sentença. Em casos tais, pode a instância recursal eliminar o excesso, reformando o decisário naquela parte. Todavia se cuidando de julgamento citrapetida e recusada a nulidade. Então a conclusão que emerge da situação é que o julgador está vinculado aos pedidos, devendo manifestar-se acerca de cada um nos exatos limites da lida instaurada, desincumbindo-se de se manifestar sobre todos os argumentos elencados pelos litigantes. Me parece que isso emerge claro. É textual. É textual. E aí eu pergunto, como é que o tribunal vem para dizer e afirma que o julgador não está obrigado a examinar todas as questões postas? Isso eu estou falando em direito civil. E o que dizer, então, na esfera administrativa? Na esfera administrativa, ao meu entender, a coisa se agrava em demasia. Por que razão? E aí eu digo o seguinte, considerando que no processo administrativo os pedidos são do contribuinte, já que o auto de infração não é peça inicial de ação, mas de cobrança com a possibilidade de suspensão, está evidente que os pedidos que têm que ser decididos são tão só os constantes das defesas e recursos das partes autuadas. Então, veja, enquanto que no direito privado eu entro com uma ação para resolver relações entre pessoas e direito privado, no caso do auto de infração, eu estou presente a uma relação envolvendo o poder, uma pessoa política que tem competência tributária e o contribuinte. E quando ele lavra o auto de infração, é fato consumado. O auto de infração, na verdade, está certo, é um ato que se perfaz nele mesmo. Lavrado o auto de infração, estou lançado. Se eu não me defender, se eu não contra-atacar, na verdade, eu entendo que é um ataque. Na verdade, eu faço uma relação com embargos à execução, porque se eu não fizer nenhuma defesa, esse auto será inscrito na dívida ativa e não se discute o que foi posto na esfera administrativa. Então, eu entendo que eu teria que desconstituir esse auto. Então, qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão que quem faz pedido numa defesa administrativa é o contribuinte. Ora, se ele faz os pedidos e não tem os pedidos dele de ataque, aquele ato que é matéria consumada, se o julgador não precisar examinar os meus pedidos, ele vai examinar o quê? Ele pode, pura e simplesmente, dizer o seguinte, olha, é mais simpático o argumento A do que o argumento B, já que eu decidi o argumento A contra, eu não preciso decidir o argumento B. Eu acho que é impossível. Fere a qualquer advogado, qualquer iniciante, estudante da matéria, fere a lógica. Fere a lógica. Então, não raro, aliás, em sentido contrário, constatamos que, em matéria de julgamento tributário, passou a imperar, para por fim a pendenga, o argumento de que o julgador não está obrigado, em sua íntegra, com quem não concordamos. Vamos lá. Tenho registrado que, quando postos os argumentos pelo contribuinte contra o lançamento, mais de um, A a D, por exemplo, ser afastada a pretensão fazendária por A ou por B, então, possível se apresenta o não enfrentamento de C e D, caso típico da declaração de decadência. Ou seja, eu tenho os argumentos A, B, C, D, que o contribuinte colocou dentro de uma petição de destruição, de tentativa de distribuição do lançamento. Eu julgo por A e digo que o contribuinte tem razão. Aliás, hoje nós tivemos um caso em que esse tema foi debatido no tribunal. O contribuinte tem razão por A. Eu precisaria, a rigor, também, mas, se não valer A, ele também tem razão por B, ou tem razão por C ou tem razão por D. Caso típico, a decadência. Declaro a decadência, não se vai para o mérito, mesmo porque a declaração de decadência envolve mérito. Agora, eu poderia... Qual o risco e o que acontece normalmente no tribunal e acontecia também em Brasília? Vencida a decadência, reformada a decadência, e o processo retorna para se enfrentar ao mérito. Agora, eu tenho lá decadência, erro quanto ao sujeito passivo, não incidência e redução da base de cálculo. Eu faço uma defesa, enfrento uma defesa que nós tenhamos que enfrentar esses quatro temas. Aí, a situação se complica. Então, é uma prova evidente que eu não posso, pura e simplesmente, ignorar os outros argumentos, a menos que eu dê provimento a um deles. E, se for uma preliminar, vai voltar para que nós façamos o julgamento quanto ao mérito. porque a decadência, quando não reconhecida, não faz mérito. Nós entendemos, então, que, efetivamente, todos os temas têm que ser enfrentados. Só poderá deixar de ser enfrentado quando eu reconhecer que o contribuinte tem razão em relação a um deles. Mas, se eu entender que ele não tem razão, eu tenho que enfrentar um por um. Esse é o ponto. Sob pena de você ter negado a jurisdição. Então, lá escrevemos, entendemos que, se assim não acontecer, você estará negando o devido processo e a devida jurisprudência administrativa. O empréstimo que você está tomando junto ao Superior Tribunal quanto ao tema, a nosso entender, com a devida vênia, dos que assim não pensam, está acontecendo de forma inadequada. Então, eu acho que só por essas razões, e em razão do que está, o que nós encontramos no Código de Processo Civil, nesses poucos artigos que nós indicamos, eu já teria matéria suficiente para dizer aos senhores e defender, é um tema que eu venho discutindo há muito tempo, defender a situação ou a conclusão de que, sim, o julgador, no direito administrativo, tem que enfrentar todos os temas. Em razão, inclusive, da particularidade de que eu estou, ao fazer uma defesa, eu estou simplesmente atacando um ato concreto acabado definitivo até situação em contrária, que é o alto de infração. Enquanto que, perante o poder, não precisa o julgador, em verdade, segundo o nosso ponto de vista, uma válvula partona... Bom, o que na verdade acontece é que eu acho que, em razão do grande número de processos, esse chavão serve para limpar as prateleiras. E aí eu digo, todos aqui que já estiveram no Tribunal de Justiça de São Paulo sabem que, numa tarde, se julga numa câmara 150 processos. Eu pergunto, quem faz lá 20, 30 julgamentos no Tribunal de Impostos de Taxas sabe a dificuldade que nós temos de julgar isso numa manhã? Como é que eu julgo 150 processos da uma às cinco horas da tarde e às seis com um café no meio? Por isso, simplesmente dizendo o seguinte, olha, o julgador não é obrigado. Uma das válvulas é essa. e eu presencio isso com tanta constância que está me assustando. Sabe por quê? Eu digo lá, mais preocupante como uma das partes envolvidas sejam de nós, como autor ou como réu. Enquanto eu não sou autor ou réu, naquele processo que está sendo julgado 200 numa tarde, eu não estou muito preocupado, mas quando eu estiver lá como réu ou como autor, essa preocupação cresce muito. Conclusão. Acho que estou dentro do prazo. Conclusão. Há um trabalho da Tereza Alvim, que eu adoto sempre, se algum dos senhores ainda não leu, fica aí uma orientação para fazer uma leitura desse trabalho. Estão numa revista de direito tributário, onde ela enfrenta esse tema de uma forma exuberante. Onde ela demonstra que essa afirmação dos tribunais não pode ser levada ao extremo que está sendo. E, senhores, olha, eu estive 17 anos no Conselho de Contribuintes em Brasília, na área do Imposto de Renda. E, hoje, eu volto, praticamente todos os meses, numa outra posição. E eu vejo que, lá no Conselho de Contribuintes, lá no CARF atual, também, também, nós estamos atravessando o mesmo problema. Ficou fácil o julgador dizer que ele não é obrigado. Hoje eu tive, nós tivemos, se alguém me criticar, mas nós tivemos um julgamento em que eu vi a aplicação desse princípio em sentido contrário. A julgadora decidiu o seguinte. O contribuinte tinha saído vencedor num recurso ordinário. E quem julgou diz o seguinte. Olha, dou provimento ao recurso do contribuinte porque ele tem razão quanto ao argumento A e o argumento B. Só que o contribuinte tinha colocado o argumento C e o argumento D. Então, ele estava anulando a decisão porque, embora tivesse dado provimento por A e B, ele deixou de discutir se o C e D também daria razão. Então, ou seja, no meu modo de ver, a colocação do princípio é o contrário. Quer dizer, eu só não preciso que eu defendo, e que eu defendo não, está na lei. Primeiro, que o julgador tem que efetivamente enfrentar todos os temas. Segundo, é que se ele já reconheceu o direito ao contribuinte por A e por B, eu não preciso ir para C e D. Eu poderia dizer, ainda que vencido, eu daria provimento por isso e por aquilo. Agora, em sentido contrário, é inadmissível. Eu acho que estou dentro do meu prazo e estou encerrando por aqui. Agradeço a atenção. Aplausos 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 Aplausos